Kessia Caroline da Silva Miranda, de 24 anos, era acadêmica do sétimo período do curso de Medicina Veterinária da UNIR de Rolim de Moura. A jovem morreu no último final de semana, após se envolver em um grave acidente de trânsito na rodovia 479, em frente à Fazenda Experimental do Campus, localizada no quilômetro 15, onde acontecem as aulas práticas. A acadêmica que conduzia uma motocicleta foi atingida por um carro no momento em que saía aqui do local. Ela sofreu diversas fraturas e ferimentos pelo corpo, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de pronto atendimento. A morte de Kessia provocou manifestação por parte dos acadêmicos, que protestaram em razão da falta de transporte para a extensão do campus em dias de aulas práticas, sinalização no local do acidente e o término da obra do hospital veterinário, que em funcionamento diminuirá o deslocamento dos acadêmicos até o quilômetro 15. Se a gente tivesse transporte coletivo seguro até a extensão do campus, a gente diminuiria essas chances mais da metade, porque 90% dos alunos se locomovem para lá de moto e aí todo mundo está propício a acontecer isso a todo momento. E aí a gente tem um ônibus aqui parado e não tem motorista. E quando tem motorista o ônibus não está em condição de uso, porque ele está deteriorado, parado, vai se acabando. E aí isso é desde 2018 que a gente vem lutando por isso. E aí, não, vamos mandar o ônibus, mandaram o ônibus, mas agora ninguém pode dirigir, ficou o ônibus parado, destruindo durante três anos aí. Se a gente tivesse essa obra acabada, iriam diminuir pelo menos 60% esse trajeto de ida ao 15, onde ocorreriam menos riscos. A gente está com essa obra parada, parada não, em construção que nunca termina desde 2018. E não só essa obra, como também a obra do RU, que está há mais de 10 anos aí em construção e hoje está aí deteriorada, parada, assim como outras estruturas também que tem aqui na Uni, que precisam de manutenção e não está tendo, e está acontecendo esse descaso por parte da reitoria da Uni. Segundo a direção do campus, o transporte dos acadêmicos no ônibus disponível para essa finalidade não está ocorrendo por falta de motorista. Nós temos um ônibus grande no campus, que está com a manutenção em dia, no entanto, nós não temos motorista, o cargo de motorista é um cargo extinto no governo federal, então nós não podemos fazer concurso público, não existe mais essa vaga, tem que ser por via de licitação para contratação de terceirizados, porque hoje as saídas do ônibus se dão por via de colaborador eventual, então a gente paga uma diária. E o campus não possui o recurso para pagar todas as diárias que a gente precisa, porque como o quilômetro 15 é uma unidade experimental, os alunos têm aula lá desde o primeiro período, até a finalização dos cursos de engenharia florestal, agronomia e medicina veterinária. Em relação às tratativas com a reitoria, no começo do ano foi comprada uma van, todos os campos da Uni vão receber essa van, no entanto, a gente continua com a mesma problemática, que é não ter o motorista. Já sobre a obra do hospital veterinário, a diretora esclareceu que está em andamento e tem previsão para ser concluída no mês de agosto.